Música Apaixonado pela estrada, Tio Gilm conquistou o primeiro caminhão aos 18 anos. Mas o empresário não se contentou. Superou muitos desafios e conseguiu realizar o sonho de ter a própria frota. Realmente o começo foi muito difícil a gente encaixar uma transportadora, praticamente tinha um caminhão só. A gente tinha isso na mente, um sonho, um caminhoneiro, acho que nunca fica tranquilo se falar com um caminhão só. Então surgiu o segundo caminhão, aí a gente foi crescendo até hoje, chegamos a ter mais de 150. Todas as cargas são seguradas e rastreadas 24 horas e o serviço é sempre personalizado. Conforme ele necessitar de um tipo de equipamento, a gente procura atender. Tendo os acordos comerciais, a gente providencia tanto a área, armazém, equipamento, veículos, conforme o cliente pedir. Um dos compromissos da transportadora é com o meio ambiente. Aqui todos os caminhões passam por um controle rigoroso de emissão de poluentes. E materiais como pneus e filtros de óleo também recebem o descarte adequado. Outra preocupação da empresa é com a segurança dos funcionários. É uma frota própria, com motorista, com CLT, respeitando as normas agora do novo código do motorista, a lei do motorista. E sempre acompanhando as normas e respeitando o cidadão, o direito de vida do motorista. Com a experiência de quem realizou um sonho e há mais de 30 anos enfrenta o desafio de empreender, o empresário compartilha dicas para quem quer trilhar o próprio caminho. Traçar a meta, o sonho que a gente quer realizar e não medir esforço. Sempre lutar, à noite precisar virar. E assim foi com muitos anos e a gente conseguiu realizar esse sonho que tem até hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.